E é assim que você faz para desativar a confirmação de leitura no WhatsApp. Então, o primeiro passo é você abrir o aplicativo do WhatsApp no seu celular. Com o aplicativo aberto, agora você vai selecionar os três pontinhos, que está do lado direito e do lado do ícone da lupa. Então, eu vou clicar nos três pontinhos. Vai abrir essa aba aqui na parte lateral da sua tela, onde você precisa selecionar a opção Configurações, que é esse ícone aí da engrenagem. Clicou em Configurações, vai abrir aí o menu Configurações para você. Agora, o que você precisa fazer é clicar na opção Privacidade. Então, eu vou clicar aqui em Privacidade. Na tela seguinte, vai abrir aqui o submenu Privacidade, né? Com várias possibilidades de configurações aí. E agora, o que você precisa fazer aqui é desativar esse botão de confirmações de leitura. Então, aqui o aplicativo te diz que se essa opção estiver desativada, você não pode ver nem exibir as confirmações de leitura. Então, o que acontece? Você vai desativar aqui a sua confirmação de leitura, e você também não consegue ver se a outra pessoa, né, na conversa, leu a sua mensagem. Então, para confirmar essa ação, é só desativar aqui esse botãozinho, clicando sobre ele.